Música No The Look Now de hoje você vai ver a festa de uma rádio com novos talentos do rock nacional Música Você vai ver bandas de rock da nova geração surpreendentes fazendo um rock and roll forte Música E vai ter o The Look fazendo um acústico e a continuação da viagem alucinante pelo litoral do Ceará Bora navegar Música No último episódio a gente estava na maravilhosa Paracuru Com suas praias incríveis, ondas perfeitas, belos visuais e uma galera arrepiando no kitesurf Música Hoje eu me peguei olhando sozinho a sua casa no escuro Música E na segunda parte rolou um showzaço na Beatlemania Experience em São Paulo Que também trouxe absolutamente tudo dos Beatles e para quem gosta de rock foi sensacional E falando em quem gosta de rock, olha esse rolê no Rio de Janeiro Salve galera, estamos chegando no Rio de Janeiro para o primeiro Verão Live Rock Festival Da Rock Rio FM e Live Rock FM, rádios rock que detonam a sonzeira Minha querida Michelle da Live Rock Começando com chave de ouro Obrigado André é o homem, esse é o cara, hein? Não, não sou eu sozinho não Sozinho a gente nem ninguém, né? Não, exatamente Legal O projeto é um projeto inovador, né cara? Sim, sim A gente está com o formato da rádio na web, mas com todas as plataformas Atingindo já 25 países, né? O Júlio é um dos diretores gerais aqui da rádio também E para a gente ter o The Look aqui com a gente hoje, para mim é uma realização pessoal E cresci escutando esse cara, né? Como a gente está fazendo A honra é minha É muito bom poder contar com pessoas como você A gente me identifica, assim, às vezes as pessoas falam para mim Por The Look, você é um cara que tem uma disposição invejável, né? Você gosta, você vai atrás, você pá, faz caralho E graças a Deus nós podemos contar com gente como vocês, cara Com caras assim Tem muita gente que fala que as coisas não acontecem Que precisa se fazer a diferença, mas não faz nada Então a gente está em busca de fazer o diferente, fazer as coisas acontecerem Estamos tentando, né? Com certeza Se a gente está em busca de fazer o diferente, valeu a pena Será que um dia as coisas voltam a lidar? E lá com eu, amei o que espero de nós dois Se for, valeu a pena estar Essa música tem uma elevada bem gostosa Meio anos 80 É bem melódica A melodia é bem agradável E a letra eu também achei bem interessante Outra coisa que eu achei bem legal nessa banda A banda Super Ego É que eles chegaram e tocaram sem hesitar É foda às vezes você chegar num ambiente inusitado Diferente Que você não está acostumado Ventando pra caramba na praia Sem soundcheck Não é todo mundo que consegue Decididamente Música E como o vocalista Leandro Guimarães mesmo disse, a banda Super Ego é basicamente uma fusão de vários músicos que se encontraram pela estrada e com interesses incomuns fundaram algo com a sua cara. Parabéns, banda Super Ego! Valeu a pena esperar, valeu a pena tentar que sou, de que estou para o amor. Valeu a pena esperar, valeu a pena tentar que sou, de que estou para o amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda me sobrou Rock'n'Roll Eu quase louqueci quando ela me deixou Mas puta que o pariu, ela aí se ligou E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll E lembro quase tudo, mas ainda me sobrou Rock'n'Roll Depois daquele rock and roll todo, chegou a minha vez. E eu pensei, isso vai ser muito ruim ou vai ser muito bom. Você não pode chegar e tocar o violãozinho depois do maior barulhão. Mas por outro lado, pode ser muito bom, porque é exatamente o que o evento precisa. Uma coisa bem diferente. Eu vejo o nosso mar. Eu e você caminhando pro sobre o mar. O meu promisso valorizou os meus aliados. Para trás ficaram os perdidos. Vou agora ver quem sou, me ver crescer, me fortalecer. Mas não me esqueça o chão de ver. Será que ainda tem como pra que a gente possa voltar? Eu vejo o nosso mar. 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 Obrigado.